Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje não podemos iniciar a nossa reflexão e também as nossas celebrações sem ter a mente e o coração lá na Ucrânia. O que está acontecendo nestes dias é algo que fere fortemente a nossa humanidade inteira e fere também o nosso espírito cristão. É triste, verdadeiramente triste ver como ainda hoje tem pessoas que querem deixar que seja a voz das armas a prevalecer sobre a voz da razão, da inteligência e do coração humano. Que seja a violência e a força a substituir a inteligência e o diálogo entre as nações e entre os povos. Não podemos não pensar e não rezar para as vítimas desta guerra, pelas pessoas que estão fugindo de casa, pelas pessoas que estão fugindo do seu país, alimentando já tantos, tantos prófugos, que no mundo inteiro, por causa da guerra, por causa das incompreensões, por causa da fome, estão deixando os seus países para procurar paz e vida em outros lugares. Com todas as dificuldades que isso leva a ter. Então, nas nossas celebrações, eu convido a todos vocês a rezar. Rezara fortemente para a paz. E que o dia 2 de março, quarta-feira de cinza, todos nós aceitemos o convite do Papa Francisco a fazer um dia de oração e de jejum verdadeiro para a paz na Ucrânia e no mundo inteiro. Estamos precisando de paz. Porque um mundo em que não tem paz é um mundo cego, guiado por guias que são cegas. Nós podemos ver justamente neste episódio, nesta situação que está sendo vivenciada no leste da Europa, como guias cegas possam guiar a morte e a destruição de povos inteiros. Então, nós nos colocamos hoje ao lado de tantos irmãos que estão sofrendo, de tantas pessoas. Eu penso também nos soldados, que são obrigados a odiar pessoas que nem conhecem e a matar pessoas que nem conhecem, renunciando à sua dignidade de pessoas humanas, renunciando à sua consciência cristã. vale a pena lembrar que a Rússia e a Ucrânia são dois países prevalentemente cristãos. Quantos cristãos estão sendo guiados a odiar e a matar, e a matar-se uns aos outros? Até que ponto nós podemos chegar? E o evangelho de hoje? O evangelho de hoje nos diz uma coisa importante. Um discípulo não é maior do que o mestre. Vamos imprimir bem na nossa consciência esta afirmação. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Sobretudo quando o mestre é Jesus. E você lembra, quando Jesus disse, vocês me chamam de mestre e senhor. E fazeis bem, porque eu sou. Em que momento Jesus disse isso? Quando ele estava ajoelhado aos pés dos apóstolos para lavar os pés deles. Quando Jesus nos lava os pés, não é para nos colocar sobre um trono de glória e de poder. Quando Jesus nos lava os pés, não o faz para fazer de nós juízes implacáveis dos erros dos outros. Quando Jesus, o mestre, é o senhor, lava os pés aos apóstolos e a todos nós, termina dizendo o que eu fiz. Vocês também têm que fazer uns aos outros. E se nós queremos neste mundo em que, apesar de tudo, o ódio é tão presente e é tão violento, é a ameaça de não estar somente ao nosso redor, mas até dentro de cada um de nós, se neste mundo tão cheio de ódio, nós não aprendemos do nosso mestre que a estrada que ele nos ensina é a estrada da misericórdia, nós poderíamos nos perguntar a que serve sermos cristãos. Vocês lembram que domingo passado Jesus disse como o meu pai é misericordioso, assim vocês sejam misericordiosos. E hoje nos lembra que este é o ensinamento dele. Dele que é o caminho, dele que é a verdade, dele que é a vida. Não tem caminho, não tem verdade e não tem vida sem a misericórdia de Deus. Sem viver, nós também, a misericórdia de Deus. sem sermos nós também pessoas ajoelhadas aos pés dos nossos irmãos e irmãs para perdoar, para amar, para servir, para ajudar, para dialogar, para se encontrar, para se abraçar na humildade, se reconhecendo, irmãos frágeis e pecadores, todos encaminhados no mesmo caminho de misericórdia, recebida e oferecida. Quem é o cego de quem Jesus está falando senão aquela pessoa que esquece de olhar e que não vê os seus pecados e que não vê a misericórdia que Deus está lhe oferecendo, que não vê quanto ele mesmo está precisando da misericórdia de Deus, mas que é orgulhoso de si mesmo e das suas obras, pensa de poder julgar os outros. Quando Jesus fala do cisco no olho do outro e da trave no nosso olho, não quer dizer que os nossos pecados são maiores ou menores do que os pecados dos outros. está dizendo uma coisa muito mais simples e fundamental. Está nos dizendo que o outro, o meu irmão, a minha irmã, pode ter qualquer pecado, mas o meu pecado de julgar a ele ou a ela é bem maior do pecado dela. Porque no momento em que eu julgar ele sem misericórdia, eu me torno um guia cego. Eu me torno alguém que não sabe reconhecer a dívida que tem com Deus, a dívida de amor, a dívida de misericórdia, a dívida de perdão que eu tenho com meu Deus e exijo que o outro pague o que eu penso que me deva. O meu pecado de julgar, o meu pecado de condenar, o meu pecado de excluir sempre é maior de qualquer pecado dos outros. Porque faz de mim um discípulo que se coloca acima do mestre, que veio não para julgar, mas para perdoar, para acolher, para restabelecer os irmãos na sua dignidade, no seu ser filho ou filha de Deus. E esta é a coisa mais importante. Neste momento e sempre é algo que os cristãos devem sentir profundamente, verdadeiro e enraizado na sua vida. Nós podemos ver agora como a falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta de amizade, de fraternidade entre os poucos, a pretensão de ser melhores, de ter mais direito dos outros, leva à guerra. Mas quantas vezes isso acontece nos relacionamentos entre as pessoas, entre os grupos? Quantas vezes nós também temos a mesma atitude de intransigência, a mesma atitude de querer julgar os nossos irmãos e as nossas irmãs? Nós podemos sim ver se uma ação for errada. Nós podemos sim reconhecer que aquela pessoa errou, mas uma coisa é reconhecer o erro, outra coisa é ter a pretensão de julgar a pessoa. Jesus nos fala de correção fraterna, nos fala de ajuda, nos fala de caminhar juntos, nos fala de sustentar os fardos uns dos outros, nunca nos diz de julgar e condenar os nossos irmãos e irmãs. Se o nosso mestre está ajoelhado aos nossos pés, como podemos nós sermos discípulos que olham de cima para embaixo os seus irmãos e irmãs. Então, vocês estão entendendo qual seja o caminho que Jesus oferece e traça para cada um dos seus discípulos e discípulas. O caminho de reconhecer a cada momento que somos agraciados, somos folhados por Deus com infinita misericórdia, porque não somos nós que nos tornamos santos, porque é ele que nos faz santo, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu perdão. E viver a santidade que Deus nos oferece é viver a misericórdia com que Deus enche a nossa vida. Viver esta misericórdia com os nossos irmãos irmãos e irmãs. Aí sim, nós poderemos dar frutos bons. O fruto bom da nossa vida é a misericórdia de Deus que nós acolhemos e a misericórdia de Deus que colocamos na vida dos nossos irmãos e do nosso mundo. Com esta oração profunda a Deus para todos os irmãos e irmãs que estão sofrendo neste momento, na Ucrânia em todos os outros lugares no mundo onde tem guerras e com este compromisso a sermos pessoas de paz e de misericórdia que possamos viver o nosso domingo ao lado do nosso Mestre como verdadeiros discípulos e discípulas dele. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Obrigado.